Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O Sesc Camacuã está aqui na cita hoje, em Itapes. Fazendo o cadastramento do pessoal do Grupo da Maturidade Ativa. Você que ainda não fez o seu cadastro, passe aqui na cita, a gente vai estar até as 4 horas da tarde. Depois das 4 horas, vamos estar fazendo uma caminhada, alusiva esse dia da mulher, que é o dia de hoje. E durante todas as quintas-feiras, até o fim do ano, convidar você pra vir participar das nossas atividades aqui do Sesc. No turno da manhã e no turno da tarde. São muitas atividades, nós temos atividades físicas, as atividades de artesanato. Trabalhamos bastante com a nossa ação social pra agregar nesse município de Itapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.